Olha a minha unha aqui antes, eu acho linda Marcos, tem que ter unha pequena Se tá ouvindo, pra que a gente tá falando Você corta essas unhas Vou pintar em vermelha Vou pintar de rosa pinta É babado, viu vocês? Ai, bonita Se ficar, o bicho pega Se sair, o bicho come É o que, mãe? Se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come Menina, show É o seu macho Ai, fala, bebê É Xelalo Xelalo? Não é Xelalo não, menina Lolane Tá Xel humano, é Xelalo é grudo Xelalo é louco É louco todo, bebê É Xelalo 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 O Everton, onde ele vai é isso, gente Olha só O povo se acaba com esse menino